Olá, estou saindo agora daqui do Hospital de Campanha, onde funciona o materno, o Hospital Municipal, onde estou saindo muito triste, muito preocupado, principalmente com essas mães que vêm ter seus filhos aqui. Vocês vão acompanhar aí na minha rede sociais a situação da mesa de parto, toda enferrujada, colchão rasgado, onde não tem o mínimo de respeito por as mães que vêm ter seus filhos aqui. Outra coisa que eu achei um absurdo, um banheiro só para todos que estão internados, homem, mulher e criança também, e fora dos quartos de internamento. Lamentável como é que essa Secretaria de Saúde, Simona Aragão, cuida do nosso povo. Isso realmente é uma verdadeira vergonha. Eu ainda estou procurando esse novo tempo que eles falam tanto. Esse novo tempo só deve estar nas redes sociais deles. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.